No programa do Leopoldo, vamos ver Miracy e seus meios de comunicação. Ela acabou de acabar, como vocês podem ver, os pratos ainda estão à mesa e Miracy, ela continua no Facebook, atendendo os telefones, o fixo, mais alguns celulares e ouvindo rádio. Ainda mais é uma parceira ainda com a vida deitada. Aqui nós temos a morgação pós-almoço, a depressão pós-prato. Aqui nós temos Mariluze morgando, falando no WhatsApp. Ela quis tentar inventar que estava cochilando, mas ela não está. Vamos aqui, vamos analisar. Mãinha, vem aqui. Qual o dia bom? Vamos aqui para o momento de dicas da Miracy. Dicas da Miracy. Mãe, qual o dia bom de comprar cereal? Cereal? Para cereais, cereais. No supermercado? Sim, no supermercado. Na primeira quinzenha do mês. Na primeira quinzenha do mês é o melhor dia de comprar cereais. E, como todos já sabem, o melhor dia de comprar fruta é na sexta-feira, né? É a sexta-feira. É a sexta-feira. Que tem a sexta-feira verde. Tem supermercado que a gente seja. Tem supermercado que a gente seja. Tem propaganda. Ela não quer fazer propaganda. Tem propaganda. Ok. E essa foi mais uma participação de Miracy no programa de Leopoldo. E para despedir essa semana, Mariluze vai dar tchau para o povo, que ela está querendo dar uma antipática, que ela não é antipática. Só porque o cabelo dela está todo arrepiado, ela vai aparecer no programa de Leopoldo. Ok. Para vocês me verem, porque vocês não têm me visto ainda. Eu sou muito importante. É muito importante o Leopoldo aparecer no programa do Leopoldo, né? Ok. Tchau.